A primeira parte da reunião da CCJ foi dedicada à sabatina de 10 indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. Encerradas perguntas e respostas, todos os candidatos foram aprovados por ampla maioria de votos. Em seguida, a comissão incluiu na pauta deliberativa o projeto de lei complementar de autoria do senador José Serra, que estende aos servidores públicos efetivos a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, já aprovada numa emenda à Constituição para os membros do Supremo. Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, essas pessoas costumam gozar da plenitude de sua capacidade laborativa e que a extensão da aposentadoria compulsória para os 75 anos de idade se mostra vantajosa, tanto para esses agentes, como para a administração pública.